É um reconhecimento mais do que merecido pela obra dele, pela atuação, todos esses anos na música brasileira, especialmente dedicada ao violão, que é um instrumento como nenhum outro representa a cultura musical brasileira. Então, nós da Escola de Música, da UFRJ, professores do Departamento de Arcos e Cordas Dedilhadas no setor de violão, que eu gostaria que fosse representado aqui pelo professor Bartolomeu Vizzi. Bartolomeu? Que são as pessoas responsáveis por esse evento já há quatro anos. E nós queríamos chamar também, para prestar essa homenagem ao professor Nicanor, a Ana Luíza. Dá uma folhinha aqui, Ana Luíza, por favor. Traga seu avô junto. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Obrigado. É uma placa, é uma homenagem singela nossa ao professor Nicanor Teixeira, que diz aqui ao violonista e compositor Nicanor Teixeira, a homenagem da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 4º Festival Internacional do Violão da UFRJ, Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2013. Obrigado.